Chegou o grande dia, teremos grito de é campeão! Vai ter Brasil, Itália ao vivo da EA Sports! Amigos e amigas, acabou a espera! Agora é pra valer a final da Copa do Mundo 2022! Eu, Gustavo Villani, conto tudo pra você aqui, Cabine 8, Luzail e Serium, ao meu lado, Caio Ribeiro! É Brasil contra a Itália! É de arrepiar, Villani! Final de Copa do Mundo FIFA é um momento especial, único na vida de qualquer atleta! É aquele jogo pra disputar com o coração na ponta da chuteira! E eu tenho certeza que os jogadores vão deixar tudo em campo! Segue a escalação do Brasil! Ederson no gol! Marquinhos é titular com o Thiago Silva no miolo da zaga! Casemiro vem pro jogo com Paquetá pelo meio! E Richardson! Fecha a escalação do ataque! Em 2006, a Itália ganhou a Copa do Mundo! Mas quem roubou a cena foi Zidane! Que cabeçada foi aquela, Caio! Ele literalmente perdeu a cabeça e deu uma cabeçada no meio do peito do Materazzi! Como a gente sabe, a final acabou 1x1 e a Itália foi campeã nos pênaltis! Na tela, a escalação da Itália! Donnarumma no gol! Di Lorenzo começa jogando com o Espina Zola, fazem as laterais! Varela tá escalado com o Verratti no meio do campo! E ainda tem Imobili comandando o ataque! Bola rolando! Começa o final da Copa do Mundo FIFA! Pra mais de 3 bilhões e meio de pessoas! E você ligado na EA Sports! Marco Verratti! Esse é Espina Zola! Imobili! Imobili com ela! Segura! O goleiro fica com a bola! Casemiro! Por cima! Que bola! Salva a zaga! Desarma e fica com ela! Nicolo Barella! Entrega pra Chiesa! A gente sempre fica de olho no Neymar! Caiu! Hoje não seria diferente! Ele é muito bom com a bola nos pés! É muito habilidoso! A expectativa é sempre de uma boa atuação! Rouba limpo! Pra acabar com a festa! Falta! O ataque é parado apenas com falta! E pode sair cartão! Sai o primeiro amarelo do jogo! Começou elétrico! Começou pegado! Falta imprudente! Vilani! Agora ele vai jogar pendurado a partida toda! Já cobrou! Reiniciou o jogo curtinho! Olha a chance! Pra passar na frente! Gol! Da Itália! Que faz o primeiro gol da final! O goleirão não merecia tomar esse gol, Vilani! Olha no replay onde ele foi buscar essa bola! E ele cobrou geral da defesa! Fez milagre no primeiro lance! A defesa tinha que ter acompanhado e evitado o gol no rebote! É início de jogo! A seleção agora precisa buscar o empate! Nicolo Barrela! Sobra campo pra ele jogar a tensão! Protege bem a bola! Bola pro Insigne! Bola no Spinazzola! Varela recebe! Travada a finalização! Imóveli com ela! Quero ver! Tá em todas! Intercepta mais uma! Escanteio do Insigne! Tá na área! Olha só! Bola pelo alto! Recebeu nas costas da zaga! Gol! Empatada a decisão da Copa! Eles correram atrás do prejuízo e buscaram o empate! Vamos ver como as equipes reagem agora! Vale a pena ver esse replay! Foi um lindo passe por cobertura por cima da zaga! E daí vem uma paulada à média distância! Nenhuma chance de defesa! Um a um no placar! Jogo aberto! Tiro imóveli! A bola gira pelo gramado de pé em pé! Eles tocam com paciência! Sobra campo pra jogar no ataque! Paquetá! Recebe Richard Lisson! A defesa aparece e acaba com a festa! Marco Verratti! Marco Verratti! Rafinha! Que bola enfiada! Vamos ver! Gol! Para deixar o time a um passo do título! O adversário vai vir com tudo pra cima! Mas vai dar espaço pros contra-ataques! O chute foi de média distância! Mas ele fuzilou o goleiro! Não deu tempo dele reagir! No replay a gente vê como ele pega bem na bola! Que pancada! A Itália vai perdendo o jogo! Vamos nessa! Bola rolando! Chiesa! Corta a zaga! Mata o ataque! Vini Júnior! Que passe! Toque pro Vinícius Júnior! A bola roda! Roda de pé em pé com qualidade! Esse é Vini Júnior! Bola cruzada! Tem gente! Insigne! O ataque vai se desenhando! Tem contra-ataque! Quero ver! Boa chance! Pra empatar! Gol! Pra deixar tudo igual! No placar pra empatar! O Caio! Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque! E cara a cara mandou uma finalização colocada pro fundo do gol! Dois a dois! Dois a dois! Tudo igual de novo! Dois a dois! Dois a dois! Dois a dois! Dois a dois! Deu o golpe de vista, mas arriscou demais! A bola parecia ter o endereço certo! dois a dois! 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 Perde a posse da bola. O contra-ataque parecia bom. Kiesa. Insigne. Varela recebe. Pegou. Olha o rebote. Morre a jogada. Não souberam aproveitar. Danilo. Paquetá. Esse é Richardson. A bola saiu. É só tiro de meta. Olha a marcação alta. Varela. Varela. De Lourenço. Nicolo Varela. A defesa recupera a posse de bola. Vem Móveli. Desce. Tá no ataque. Na trave. Tá em jogo. Acabou o perigo. O goleiro agora fica com ela. E agradece a trave. Tem que dar um beijo nela. Tem sim. Porque foi um lance muito perigoso. E a defesa toda agora... Neymar. Que pancada ela passa sobre o travessão. Que tiro. Jorginho. Jorginho. Lourenço Insigne. Chega bem. Chora a bola. Neymar. Esse é Richardson. Intercepta na área o passe. Federico Chiesa. Aí o Marquinhos tratando bem a menina. Daí. O apito final. Final do primeiro tempo. Tem toda a segunda etapa por vir. Recomeça o jogo. Segunda etapa. Grande final da Copa do Mundo FIFA. Esse é Rafinha. Lucas Paquetá. Danilo. Chute bloqueado. Marco Verratti. Olha a chegada da Itália. Vem pro ataque. Recupera a defesa. E o lance era bom. Vantagem. Continua com o Brasil. Rafinha. Dá dividida. Limpa na bola. Bombo Richarlison. Bombo Richarlison. Varela. Tem espaço. Pode armar o contra-ataque. E... Bola perdida. Viajou pela linha de fundo. Vamos pro tiro de meta. Vinícius Júnior. Vinícius Júnior. Esse é Vinícius Júnior. Quero ver. É pra fazer. Defendeu o goleiro. Trabalha bem desta vez. Caiu. Ele já tava quase comemorando o segundo gol na partida. Intercepta a bola no ataque. Mergulha pra defender. Boa defesa. Escanteio. Chance pra passar a frente no placar. Escanteio. Rafinha bateu. Agarra o goleiro. Firme. Sem rebote. Vilani. Que jogo bom de assistir, hein? Dá pra ver que tá todo mundo correndo atrás do desempate. E a estatística de chutes a gol só reflete exatamente isso. Passes de qualidade. O time vai girando a bola de pé em pé. Segundo tempo. Quinze minutos. Temos pelo menos mais trinta com bola rolando. O jogo tá parado. Vai subir a placa. Temos substituição. Vini Júnior não viaja. Perdeu. De Lourenço. Imóveli com ela. Pressionou bem e cortou. Imóveli. Intercepta o passe na hora H. Vai puxando um ataque. Corta, Thiago Silva, o monstro. Evita o cruzamento. Tem espaço pra jogar, quem sabe, o contra-ataque. Perderam a bola. Perderam a bola. Rafinha. Danilo com a bola. Lucas Paquetá. Rafinha com ela. Longe, sem direção. Toque de cabeça. Toque de cabeça. Alexandro. Tô, tchau. Tchau, tchau. 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 Alexandro. Cruza a bola pro meio da área. Defesaça do Donnarumma. Lá vem o escanteio na área Não conseguiu afastar Segue o lance Rafinha com ela Donaru A voa se estica e pega Bola direto Viaja para a área Essa bola é do goleiro Sobra campo para ele jogar A tensão Insigne bate a marcação Para fazer e desempatar Gol Para jogar mais tranquilo A partir de agora Eles passam a frente no placar Olha isso de novo Caio Fácil, fácil Não tinha como perder essa Aí facilitou né O gol completamente escancarado Não tinha como perder Vamos para o jogo Tem mais bola para rolar Fim de partida Dramática Estão na frente Mas não pode bobear Quero ver Na bola Limpo Desarma Fim de partida Ferrat Jorginho Jorginho Perde a posse da bola O contra-ataque Que parecia bom No ataque Brasil avança Pode ser a última chance de empatar Tem goleiro Tem goleiro Aqui não Atenção Tem alteração Atenção Cobrou Joga na área Afasta a bola cruzada Afasta mal Segue o perigo De Lourenço Chega Sola a bola Esse é Richardson Boa bola Do Neymar Gol Que final é essa Teste para cardíaco Tudo igual Com o jogo Se encaminhando Para o fim Olha no replay Foi uma enfiada De bola excelente Com consciência E olha que a marcação Estava em cima Mas ainda assim A finalização Saiu perfeita Tudo igual De novo 3x3 Está acabando 43 segundos É falta Carrinho desgovernado Falta complicada Sobe o cartão Casemiro está pendurado No jogo Finalzinho de jogo A Itália incite Martela Que era a vitória E roubou Sem falta Arbitragem Pede mais 3 minutos Ele vai descendo Com opção O cruzamento Para na marcação Bola com o Alexandro Alexandro Recebe Paquetá No meio No meio da rua Gol Do Brasil Do título Para ficar A frente No finalzinho Da grande decisão Da Copa do Mundo FIFA Que pintura de gol Viu que estava com espaço Para arriscar E não pensou Duas vezes Pegou o goleiro Desprevenido Sem chance Está aí O apito Final É campeão Do mundo Um dia Para a eternidade A vibração Toma conta Do gramado Caioba Que título Que time Filani Além da qualidade A gente tem que destacar A determinação Que eles mostraram Para ganhar Essa Copa do Mundo FIFA Deixaram tudo em campo E merecem a taça Merecido Parabéns Que festa do futebol O palco está montado A festa está pronta Quero ver O pódio A espera da entrega Das medalhas E da taça Da Copa do Mundo Da FIFA Que elenco Guga Que grupo de jogadores Talentosos Tem que curtir Muito esse momento Sem dúvida O ponto mais alto Na carreira De qualquer atleta Para subir a taça Explodir o estádio Lotado Ninguém vai embora Para ver as medalhas Para ver a tão desejada taça Subir Para levar o estádio A loucura Festa do futebol Um momento Que entra Para a eternidade Amigo Festa do futebol Festa do futebol Festa do futebol Festa do futebol Obrigado.